A treta entre Neto e Pedrinho segue dando o que falar nas redes sócias, e veja o que Caio Ribeiro falou sobre a situação. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Brasil, um canal com conteúdo diário pra você que é fã de futebol. Curta o vídeo e deixa seu like para nos ajudar. Crítica faz parte da profissão. A maneira como você a faz é que machuca ou não os outros profissionais. Então a gente não pode esquecer, e assina embaixo o que o Pedrinho falou ontem aqui no Sport TV. É exatamente aquilo, se coloca no lugar do outro. Imagina que a outra pessoa tem família e que as suas palavras podem ecoar de uma maneira que vai atingir aqueles familiares. Se fosse com você, você faria da mesma maneira? Então tem uma declaração depois da final da Copa do Nordeste que eu acho que a gente tem que parar e analisar com um pouquinho mais de carinho. Ceará é campeão dentro da ilha contra o Sport. O Ederson, treinador do Sport, vira e fala, a minha vontade era sumir, porque o futebol cobra um preço muito alto dos treinadores no dia que o resultado não vem. Aí você vai para o lado campeão. O jogador do Ceará, com a euforia da conquista, vira e fala, eu vou poder sair de casa, eu vou poder ir ao shopping, eu vou poder tomar um sorvete com a minha filha, porque quando o resultado não vem, eu também tenho que ficar trancado. Gente, isso não é vida. Quando um médico erra, ninguém vai lá querer agredir o médico, um advogado, um arquiteto, um engenheiro. Por que o futebol cobra um preço tão alto? Olha o time do Corinthians, e aí daqui a pouco a gente vai analisar o outro lado do jogo de ontem. O time do Corinthians não é tão ruim para fazer a campanha que vem fazendo, mas ele está com o emocional destruído. Você vê até o 0x0, é um jogo. Na hora que acontece o primeiro gol do adversário, acaba o time do Corinthians. A cabeça vai embora, a concentração vai embora, os movimentos já começam a se perder. É um time que está sentindo essa pressão. Ah, mas quem não está pronto para jogar no Corinthians, lidar com essa pressão, não pode jogar no Corinthians. Não. Jogar no Corinthians, no Botafogo, no São Paulo, você tem que saber lidar com a pressão. Agora, quando começam a invadir a sua rede social e ameaçar os seus filhos, quando começam a entrar no CT e ameaçar bater em todo mundo, saiu do permitido, saiu do saudável, saiu da competição e entrou numa esfera criminal. Ou a gente começa a punir essas pessoas, ou eu não sei onde o futebol...